Olá a todos! Sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. No nosso encontro anterior, constatamos que pesquisas e estudos sérios têm resgatado informações valiosas sobre a vida e a obra de Henri Sousa, um verdadeiro espírita, muito caridoso, que ajudava e muito as pessoas necessitadas, um espírita corajoso que não hesitava em defender os ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec. Henri Sousa, como sabemos, morava em Lyon. E no inverno de 1883-1884, ocorreu com Henri Sousa uma situação aparentemente simples, mas que acabou mudando a história do movimento espírita. Estava Henri Sousa naquele inverno com várias pessoas, quando uma delas, que era um lionês rustenguista e que se dizia amigo de Lei Marie, o dirigente da Sociedade Anônima, criticou as obras de Allan Kardec e comentou, perante Henri Sousa e as demais pessoas, que Lei Marie tinha feito modificações na obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E qual foi a atitude de Henri Sousa ao ouvir esse comentário? Ele ignorou esse comentário ou, como costumamos dizer, ele deixou para lá? Não. Como ele era um espírita sério, dedicado sinceramente ao Espiritismo, ele comparou a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo que ele tinha, que era de 1868, publicada por Allan Kardec, com a quinta edição, revista corrigida e aumentada, publicada pela Sociedade Anônima. E quais foram as conclusões de Henri Sousa ao fazer a comparação entre o texto publicado por Allan Kardec de 1868 e o texto publicado pela Sociedade Anônima na quinta edição da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo? Henri Sousa constatou as numerosas e significativas modificações que tinham sido feitas no texto que tinham sido feitas no texto que Allan Kardec depositou legalmente, autorizou e publicou na obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E ao constatar essas numerosas e significativas modificações encontradas na quinta edição, com relação ao texto de Allan Kardec, qual foi a atitude de Henri Sousa? Ele se calou? Deixou para lá? Ele guardou essas informações somente para ele? O que ele fez? Como Henri Sousa tinha o compromisso sincero com a doutrina espírita e com Allan Kardec? Como Henri Sousa não trabalhava no movimento espírita para agradar àqueles que se consideravam poderosos ou donos da verdade, como o compromisso dele realmente era com a doutrina e com Allan Kardec? Ele, por um dever de consciência, não podia ficar calado. E o que ele fez? Ele publicou um artigo em 1884, em dezembro de 1884, no jornal Le Espiritisme da União Espírita Francesa. Um artigo chamado Uma Infâmia, que constitui um marco na história do movimento espírita. Vamos ler um trecho do artigo Uma Infâmia, escrito por Henri Sousa. Tende a bondade de perdoar-me, irmãos e irmãs em crença, se contra a minha vontade me deixo levar pela indignação que minha alma transborda. Deveria expulsar de meu coração todo o pensamento de cólera e de ódio. No entanto, há circunstâncias nas quais não se pode controlar uma indignação muito justa. Todos nós sabíamos que existia uma sociedade espírita, fundada para a continuação das obras de Allan Kardec. E confiávamos a ela a responsabilidade de velar pela integridade da herança moral que nos havia deixado o Mestre. O que ignorávamos é que, ao lado dela, talvez inclusive em sua sombra, se tenha organizado outra para a corrupção das obras fundamentais de nossa doutrina. E esta última não somente existe, mas prossegue, talvez ainda, em seu triste trabalho. Não sei se todas as obras de Allan Kardec foram maculadas por mãos sacrílegas, mas me dei conta de que há pelo menos uma, a Gênesis, que sofreu importantes mutilações. Chocado por estas três palavras, revista corrigida e aumentada, colocadas abaixo da quinta edição, Tive a paciência de confrontar página por página, linha por linha, essa quinta edição, com a publicada em 1868 e que eu havia comprado no momento de sua publicação. O resultado de meu trabalho é este. Ao comparar os textos da primeira edição com os da quinta, encontrei que 126 passagens haviam sido modificadas, acrescentadas ou suprimidas. Desse número, 11 foram objeto de uma revisão parcial, 50 foram acrescentadas e 65 suprimidas, sem contar os números dos parágrafos trocados de lugar, nem os títulos que foram acrescentados. Todas as partes desse livro sofreram mutilações graves, em maior ou em menor grau. Mas o capítulo 18, são chegados os tempos, é o que foi mais maltratado. As modificações que se produziram nele, tornam-no quase irreconhecível. Agora, me direis, quem são os culpados? Qual foi o motivo dessas manobras? Ressaltarei, na primeira edição da Gênesis, somente uma única passagem das que foram suprimidas. Mas será suficiente que a indique para colocar-vos em condições de julgar quem deveria tirar proveito dessa infâmia. E Henri Sos transcreve o item 67 do capítulo 15, do texto autêntico de 1868, da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec, esse item 67 do capítulo 15, foi suprimido na quinta edição, revista Corrigida e Aumentado. E de que trata o item 67 do capítulo 15, da edição de 1868, publicada por Allan Kardec, da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, item que foi eliminado na quinta edição, revista Corrigida e Aumentada. Esse item 67 trata do desaparecimento do corpo físico de Jesus. Henri Sos também apresenta uma lista das modificações que ele encontrou na quinta edição, revista Corrigida e Aumentada. Vamos fazer uma primeira análise do artigo no infâmia, ou seja, da primeira denúncia pública de adulteração de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, essa denúncia de adulteração da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, era uma posição individual, isolada? Era a posição somente de Henri Sos? Não. Não era uma posição isolada, individual. Muito pelo contrário. E por quê? Porque Henri Sos estava vinculado institucionalmente à União Espírita Francesa, uma instituição muito representativa do movimento espírita. O jornal Le Espiritisme, no qual foi publicado o artigo 1, a infâmia, era o jornal oficial da União Espírita Francesa. E no jornal Le Espiritismo, havia uma comissão de leitura encarregada das publicações. E o responsável pelo jornal Le Espiritismo era Gabriel Delana. Então, vemos que o jornal Le Espiritismo era um trabalho de equipe e um trabalho muito sério. Assim, o artigo 1, a infâmia, expressou não somente a posição de Henri Sos, mas também a da União Espírita Francesa, que, como dissemos, era uma instituição muito representativa do movimento espírita francesa. E por que a União Espírita Francesa, em lugar de publicar esse artigo, de levar a público o assunto da adulteração, de Agênes, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, não tratou de maneira reservada, com a sociedade anônima, esse tema? Por vários motivos. Por exemplo, não era viável tratar de maneira reservada com a sociedade anônima a questão da adulteração de Agênes e os milagres e as predições segundo o Espiritismo, porque a sociedade anônima era hostil à União Espírita Francesa desde a fundação dessa nova instituição. A sociedade anônima reiteradamente se recusava a uma autocrítica, a uma mudança de atitude, a deixar seus desvios doutrinários. A sociedade anônima tinha uma posição prepotente de pretender a representação do movimento espírita ao mesmo tempo em que se manifestava impermeável ao movimento espírita, ao qual, de maneira categórica, não permitia o que ela, a sociedade anônima, denominava, entre aspas, ingerência em seus assuntos. E além disso, a quinta edição de Agênes e os milagres e as predições segundo o Espiritismo, revista, corrigida e aumentada, já tinha 12 anos, quando foi publicada a denúncia de adulteração. A quinta edição era pública e já havia sido amplamente divulgada na França e no exterior, o que evidenciava a necessidade de uma atitude também pública com grande difusão para esclarecer o movimento espírita e restaurar com total fidelidade o texto publicado por Allan Kardec em Agênesi, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Outra questão, a denúncia de adulteração teria resultado da impulsividade e da leviandade de Henri Sousa de maneira nenhuma. Como constatamos, objetivamente, essa denúncia resultou de um paciente e prolongado trabalho de comparação entre o texto de Allan Kardec e o texto modificado, publicado pela Sociedade Anônima. E os dados específicos que estão nessa denúncia com relação às modificações evidenciam o considerável tempo que esse trabalho de Henri Sousa levou para ser concluído. também, quando estudamos seriamente a vida e a obra de Henri Sousa, constatamos que Henri Sousa não era de nenhum modo nem impulsivo nem leviano. Ele era caridoso, muito caridoso, de maneira exemplar e ele era corajoso, ele não vacilava em defender os ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec. Como havíamos comentado inicialmente, ele não trabalhava para agradar aqueles que se consideravam poderosos ou os donos da verdade no movimento espírita. ele trabalhava para esclarecer doutrinariamente e para ajudar de maneira desinteressada as pessoas necessitadas. O compromisso dele com a doutrina espírita e com Allan Kardec era verdadeiro. Então, com base nesses fatos históricos, que reflexões podemos fazer? Podemos fazer muitas reflexões, mas vamos propor estas. Vamos imaginar que tudo isso tivesse acontecido conosco, que nós estávamos em Lyon, naquele inverno e que um rustenguista nos tivesse dito na frente de várias outras pessoas que a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo foi modificada por Leymar e o que nós teríamos feito, qual teria sido a nossa atitude? Será que nós teríamos seguido o exemplo de Henri Sous? E atualmente, o que nós temos feito? O que nós podemos fazer mais e melhor? De que maneira podemos contribuir ainda mais para o estudo, a prática e a divulgação fiéis dos ensinamentos, das obras e do exemplo de Allan Kardec. Reflitamos sobre esses fatos históricos que realmente constituem um marco na história do movimento espírita, mas também reflitamos sobre nós mesmos, nossas atitudes. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno Emanuel, a Bruno Tavares, aos queridos amigos da Casa dos Humildes, a Ismael Gobo, a Revista Digital Consolador, a Vladimir Alexei, a Carla Fabres e a tantos companheiros e instituições do movimento espírita que têm participado desse estudo, divulgado os vídeos, tanto no Brasil como em vários outros países em diferentes continentes, por exemplo, nossos queridos irmãos da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, do Equador, da Bolívia e de tantos outros países. Perdão por não mencionar todos vocês, mas tenho certeza de que minha gratidão a todos é imensa e desejo a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. e aí a a a E aí